Quem precisa desse aqui sabe, a canseira que é, espera, fila, eu tô na rodoviária do plano piloto, olha o tamanho dessa fila. Aí, o jeito é ir atrás do transporte rápido e fácil, o pirata. Às vezes, assim, eu vou sair lá de casa e eu vejo que eu já perdi os expressos, já perdi o aí, pra me chegar atrasando o serviço, eu pego o primeiro que vier. Alguns aparecem discretamente oferecendo as passagens no meio das pessoas mesmo. Outros são bem descarados, param os carros e anunciam a carona paga. Sempre quando eu tô atrasado, é mais cômodo, é mais, facilita mais, né? Eu acho que é errado, né? Acho que o poder público tá sempre regulando, tendo uma mão ali pra fazer a fiscalização correta, né? Certo ou errado, a partir de agora, quem for pego fazendo transporte pirata está sujeito a multas mais pesadas. Já está em vigor a lei que considera a infração gravíssima o transporte irregular. 293 reais, 7 pontos na carteira, remoção do veículo. Já percebemos que houve uma diminuição no número de ocorrências, em torno de 20%. Nós temos mais condições de retirar esses infratores de circulação. Agora, vamos lá! Agora, vamos lá!